Olha bem para essa criaturinha e vê se você consegue negar qualquer coisa com ela. Não. Olá, gente! Tudo bem? Voltamos mais uma vez agora com o tutorial, dessa vez do Pochita. Não sei se vocês estão acompanhando o Chainsaw Man, mas eu estou. Eu comecei, na verdade, por causa do anime, porque eu nunca tinha ouvido falar do mangá depois que eu fiquei conversando com umas amigas. E aí, elas me indicaram e tal. E eu comecei a ver o anime e, como vocês sabem, me apaixonei. Mas eu estou adorando o Chainsaw Man, não conhecia a história. E aí, quando eu vi o Pochita, gente, eu falei que eu preciso fazer o Pochitinha, porque ele é muito fofo. Então, eu trouxe o tutorial dele para vocês. O tutorial será dividido em duas partes. Essa é a primeira parte, onde nós faremos o corpo e as perninhas dianteiras e traseiras, tá bom? O segundo vídeo será a parte da lâmina e das alças e do rabinho. Para a gente finalizar o Pochita. Vocês sabem que eu sou enjoada quando eu gosto de trazer conteúdo para cá. Eu gosto de trazer com uma certa qualidade. Então, eu preferi dividir a receita do Pochita em dois, para o vídeo também não ficar muito longo, tá bom? Então, é isto. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir também e de me acompanhar lá no Instagram, porque a receita dele estará no meu Instagram, assim que eu liberar a parte 2. Provavelmente, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, a parte 2 já está pronta, já está aqui no canal. Então, você já pode procurar para fazer o seu Pochita completinho e acompanhar a receita dele lá no meu Instagram. Então, bora lá para o tutorial. Bom, então, vamos lá. Nós começamos o nosso corpinho fazendo a primeira carreira de 6 pontos baixos no anel mágico. Vamos para a segunda carreira fazendo 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto baixo da carreira anterior. Agora, na nossa carreira 3, será um pouquinho diferente. Nós vamos fazer 1 ponto baixo, 1 aumento, 1 ponto baixo de novo e depois nós faremos o ponto Puff. Para fazer o ponto Puff, você dá a laçada na agulha e tira, mas não passa a agulha por dentro da laçada para fechar como se fosse um meio ponto alto ou um ponto alto, tá bom? Você volta novamente para o buraquinho e faça a laçada. Faz isso entre 4 a 5 vezes para ficar bem gordinha essa parte. Depois disso, você passa por dentro e tira tudo, assim que fica o ponto Puff. E aí, você volta no mesmo ponto e faz mais um ponto, ou seja, aí é como se tivesse um aumento. Essa parte é a parte do focinho do Pochita. Então, você vai ter que fazer de novo, no próximo ponto, mais um ponto Puff. E depois, continue fazendo aumentos e um ponto baixo e aumento. Até terminar toda a carreira e vamos totalizar 18 pontos no final dessa carreira 3. E depois, continue fazendo aumentos e um ponto baixo e um ponto baixo e um ponto baixo e um ponto baixo e um ponto baixo. Na carreira 4, fazemos os pontos normalmente. Faça 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes, totalizando 24 pontos. Na carreira 5, faça 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes, totalizando 30 pontos baixos. Bora pra carreira 6 e nessa a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes, totalizando 36 pontos no final. Na carreira 7, faça 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes, totalizando 25 pontos baixos. 42 pontos baixos e um aumento 6 vezes, totalizando 24 pontos baixos e um aumento 6 vezes, totalizando 24 pontos baixos. Nesse primeiro pochita, eu utilizei o olhinho número 10 milímetros, só que depois eu fiz outro e eu coloquei o número 12, porque como eu tava usando a Migurumi Soft e ela é um pouquinho mais grossa, o número 12 ficou melhor pra mim, ficou maiorzinho com aquela carinha de bebê que eu queria. E agora, vamos continuar nossa carreira 8, faremos 6 pontos baixos e um aumento 3 vezes, apenas 3 vezes e depois você faz ponto sobre ponto, ou seja, faça 21 pontos depois e vamos terminar essa carreira com 45 pontos no total. Agora nós daremos continuação ao corpinho do pochita para que ele cresça. Então, faça da carreira 9 até a carreira 18, 45 pontos baixos, sem aumento, sem diminuições. Vou fazer aqui e te espero. Agora vamos dar início às carreiras de diminuições. Na carreira 19, faça 13 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes, pra gente voltar a ter 42 pontos. Na carreira 20, faça 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, totalizando 36 pontos. Já na carreira 21, faça 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, totalizando 30 pontos baixos. Agora a gente vai fazer a diminuição em todas as carreiras, até chegarmos em 6 pontos baixos. Na carreira 22, faça 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, pra gente fechar com 24 pontos baixos. Agora deu uma pausa e vamos colocar o enchimento. Como eu gosto de colocar o enchimento? Eu aperto o amigurumi de levinho e se ele não deformar, tá ok. Eu não coloco além disso, pra não abrir os pontos. Continuando nossas diminuições, na carreira 23, faça 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, totalizando 18 pontos baixos no final. Na carreira 24, faça 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, totalizando 18 pontos baixos. Faça 1 ponto baixo e uma diminuição 6 vezes e vamos fechar com 12 pontos baixos. Estamos quase acabando, finalmente. Agora, se for necessário, coloque um pouquinho mais de enchimento e vamos fazer a última carreira de diminuição. A carreira 25, onde faremos 6 diminuições. Após isso, pode cortar o fio e arrematar. O corpinho do pochito agora já está pronto. Vamos começar pelas perninhas traseiras e nessa primeira carreira faremos 6 pontos baixos no anel mágico. Vamos lá? Vamos começar pelas perninhas traseiras. Vamos lá. 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 Da carreira 2 até a carreira 3, faça 6 pontos baixos, ponto sobre ponto. A carreira 3, faça 5 pontos baixos, ponto sobre ponto. Na carreira 4, faça 1 ponto baixo e 1 aumento, 3 vezes, totalizando 9 pontos baixos no final dessa carreira. Música 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 Na carreira 5, faça 2 pontos baixos e 1 aumento, 3 vezes. No total, vai dar 12 pontos baixos. Música Agora, na carreira 6, faça 1 ponto baixo e 1 aumento, 6 vezes, pra no final dar 18 pontos baixos. Porque agora, a gente quer que essa perninha cresça. Música Da carreira 7 até a carreira 9, Faça ponto sobre ponto, ou seja, faça 18 pontos baixos nessas 3 carreiras. Vou fazer aqui as minhas e em breve eu te encontro. Música Música Agora, pra finalizar a perninha, na carreira 10 faça 9 diminuições só isso, corte o fio, mas corte o fio longo porque nós vamos costurar essa perninha no corpo não se esqueça que nós temos que fazer duas perninhas, tá bom? agora vamos dar início às perninhas dianteiras as que ficam na frente coloque 6 pontos baixos no anel mágico nessa primeira carreira na carreira 2 faça novamente 6 pontos baixos na carreira 3 faça 1 ponto baixo e 1 aumento 3 vezes totalizando 9 pontos baixos do mesmo jeito que nós fizemos com as perninhas traseiras que nós fizemos com as perninhas traseiras e aí vamos lá na carreira 4 faça 2 pontos baixos e 1 aumento 3 vezes totalizando 12 pontos baixos no final e aí agora nessa última carreira das perninhas na carreira 5 faça 1 meio ponto alto e 1 aumento de meio ponto alto não faça além disso só faça isso 3 vezes não faça isto 3 vezes Música Uma dica para você saber Quanto deixar de linha Para costurar depois né Eu gosto de enrolar Três vezes mais ou menos Na peça que eu vou deixar para costura E depois eu corto Para mim essa medida é ideal Eu faço isso com tudo Lembre-se também Que você tem que fazer mais uma perninha Dessa, são duas de cada Música Agora com todas as partes prontas Eu vou para a parte da montagem do boneco Antes de costurar todas as perninhas Primeiro eu vou fazer O bordado dos olhos Com linha branca Essa linha que eu estou usando É o fio amigurumi E a agulha de tapeçaria E a agulha de tapeçaria Agora para deixar o focinho do pochita Um pouquinho mais marcado Eu vou vir com essa Linha de pês ponto preta E a agulha um pouquinho mais fina E faço o contorno Do focinho Não precisa deixar muito certinho Porque o ponto puff Já fez todo o trabalho É só para deixar um pouquinho mais marcado Mesmo E ficar bem desenho E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Agora essa parte é um pouco opcional porque você pode deixar o pochita como quiser. Se você quiser deixar ele como se ele estivesse em pé, andando, você coloca a perninha um pouquinho mais pra baixo. Eu vou colocar as perninhas de uma forma que ele fique sentado, tá bom? Mas isso é opcional, você pode montar o seu pochita como você quiser. Primeiro eu gosto de colocar as perninhas dianteiras porque pra mim fica mais fácil. E essa parte onde nós fizemos os meio ponto alto vai ficar pra frente do corpo porque tá perfeitamente anatômica esses pezinhos. Então coloca essa parte pra frente e alfinete pra depois você costurar. Tem que ficar um do lado do outro, não pode deixar espaço nesse caso. Tchau. 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 Pra costurar as perninhas, eu passo a agulha somente na laçada da frente do ponto, como se a gente estivesse fazendo em FLO, tá? Eu gosto de costurar dessa forma, tem várias formas de costurar, mas nesse caso dessas perninhas, eu não queria que ficasse uma costura muito aparente. Então eu gosto de pegar as linhas da frente do ponto, pra mim fica perfeito desse jeito. Se você estiver usando um fio que não fique tão estruturado, coloque um pouquinho de estimento nas perninhas, tá bom? Pra ficar super perfeitinho e não sair do formato depois. Aqui eu finalizei a minha costura das perninhas e olha como ficou legal. Não ficou aquela linha aparente entre uma divisão e outra. Por isso que eu amo esse tipo de costura. Agora vamos pra parte que é a costura das perninhas traseiras. Como eu falei, eu vou deixar ele sentadinho, então as perninhas vão ficar um pouquinho mais pro lado. Se você quiser deixar ele em pé, coloca um pouquinho mais pra baixo, tá bom? Para costurar as perninhas traseiras, eu deixei mais ou menos quatro carreiras, depois das perninhas traseiras, acho que essa medida fica boa. Pra quem quiser deixar ele sentadinho, assim como eu deixei sentadinho. Eu vou deixar ele sentadinho. E para costurar essa perninha, eu passo no corpinho e somente nessa parte de cima da perna. Pra não ficar tão aparente a costura, mas lembre-se que você é livre e você pode fazer o tipo de costura que você quiser, tá bom? Depois eu vou dar um acabamento com cola, porque eu acho que fica mais seguro e a cola de silicone não fica aparente. E para costurar as perninhas traseiras, eu vou deixar ele sentadinho. Costurei a primeira perninha e agora eu vou costurar a outra do mesmo jeito. Aqui meu pochetinho já está pronto, mas as perninhas ficaram um pouquinho arqueadas, né? Porque eu costurei só na parte de cima. Então eu venho com a cola de silicone, botando um pouquinho pra fazer esse acabamento e deixar as pernas mais fechadinhas, né? Que é do jeito que eu quero que ele fique. Depois de passar a cola é só deixar o alfinete e tirar quando a cola estiver totalmente seca. Por enquanto é isso. No próximo vídeo a gente vai terminar o pochita fazendo todas as outras partes que faltam. Te espero lá! E aí